Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, aquela linda salva de palmas Meus amigos, vamos ter mais um culto Onde o poder de Deus vai ser manifestado Vai operar e muitas pessoas vão ser abençoadas Tanto aqui como em casa ou ao redor do mundo Hoje o show da fé já está chegando perto de 90 nações Tem coisa boa para contar para vocês aí Agora eu queria que os meus patrocinadores orassem Porque Deus pode fazer a gente chegar a todas elas De alguma maneira a gente está lá presente Que é preciso mesmo A nossa geração precisa Você imagina se você tivesse nascido lá no Tibete Oh missionário, eu nunca ouviria o evangelho O evangelho está lá, nós estamos pregando para os tibetanos E recebemos e-mail de lá Do Budão, onde fica esse país? Ela nasce lá em algum lugar E o pessoal está sendo abençoado O nosso Deus está nos usando E vai ser muito lindo o que o Espírito de Deus está fazendo Você pode ter certeza que lá no céu nós vamos conhecer pessoas De olho puxado, olho assim, pele diferente Estatura diferente Que vai nos abraçar E nós somos todos irmãos em Cristo Obrigado Você falou de Jesus lá E eu aprendi a respeito de Jesus Hoje eu queria falar sobre Atos capítulo 20 Começando o versículo 17 Está escrito assim De Mileto mandou a Éfto chamar os anciãos da igreja O apóstolo Paulo, ele tinha uma urgência O espírito dele estava inquieto Na verdade, depois ele explicou Para todos os anciãos Os que representavam a igreja naquela região toda Que o Paulo tinha aberto para Cristo Fronteira nova Levantou os anciãos Deixou a igreja na mão deles E mandou chamá-los E para abrir o coração Ele disse, olha Vocês nunca mais vão ver meu rosto Ele sabia que o fim dele estava se aproximando Como de nós um dia também vai chegar E eles ficaram muito tristes com aquilo Mas é verdade Vamos perder o grande Paulo Nós não perdemos, vamos perder o Senhor Jesus Mas Paulo e outros tantos Vem e vão É o curso de toda a terra Pela qual todos nós passaremos Então ele mandou chamar de mileto os anciãos E logo que chegaram junto dele Disse-lhes Vós bem sabeis Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia Como em todo esse tempo Me portei no meio de vós Era claro Ele sabia Como é que ele havia se portado Como um homem de Deus Como ministro do Evangelho Como uma pessoa que estava interessada Na salvação Na cura Na libertação das pessoas Servindo ao Senhor Com toda humildade E com muitas lágrimas E tentações Que Pelas ciladas dos judeus Me sobrevieram Se nós não estamos enfrentando As mesmas tentações Que ele enfrentou Pode ter certeza Que o diabo não está parado Ele cria outras tentações O triste é quando as pessoas Aceitam As tentações do diabo E aí a coisa fica triste E o que nós devemos fazer Servir a Deus Com toda humildade Nos curvando Sempre a vontade divina Se ele nos convence Pela palavra Que há algo errado Então Deus Hoje eu parei Não quero mais E eu vou te servir Com toda essa humildade E o que mais que aconteceu Como nada Que seja útil Deixei de vos anunciar E ensinar publicamente E pelas casas O trabalho dele Era ininterrupto O Paulo tinha o desejo Falar de Jesus E toda pessoa Que é de Deus Deve ter esse desejo Mas eu não tenho Então você precisa Orar a Deus Porque no seu trabalho Na indústria No comércio No seu consultório Escritório Na sua escola Onde você estiver Tem uma pessoa necessitada Pede a Deus sabedoria Não tem coisa mais gostosa Do que você trazer Uma pessoa para Jesus Eu lembro Eu lembro Na minha mocidade De um rapaz Eu visitava Uma casa de estudante E eu ali Só tinha subversivo lá E eu dava a palavra De Deus Um desses rapazes Era idólatra Completamente E um dia Eu levei Numa reunião Nossa Cheguei lá Uma reunião Nossa não De um outro pastor Eu não era pregador De igreja Era pregador cristão Normal Corretor E fazia isso aqui E chegando lá O pastor foi muito usado Por Deus Eu nunca vi o pastor Ser tão abençoado Só lembro que ele até Sapateava para lá e para cá O negócio estava bom A mensagem Eu não lembro E quando nós saímos Foi em Niterói Passando para o Rio de Janeiro Na barca Eu disse assim Vou chamar de José E José Que tal a reunião Gostei muito Mas eu nunca vou deixar Papapapá Falou a igreja dele lá Fiquei coitado Se Deus chamar Ele vem logo Mas fiquei quieto Aí uns dois domingos depois Foi José Vai comigo na minha igreja E eu sentava sempre Na galeria lá Ali a mocidade Mas sentava ali tudo Mas mocidade comprometida Com Deus Ele estava sempre Buscando a Deus E o culto também Foi uma bênção Uma bênção E o meu pastor Ele era estrangeiro E a gente não tinha Muita intimidade com ele E eu gostaria Sempre de dar um abraço Ele nunca tive Convidado de dar um abraço Mas ele me ajudou muito E quando eu estou lá Quando eu olhei O José tinha sumido O José foi embora Roxa Agora que ele não volta Mas que nada Quando eu olhei para a frente Estava com o meu pastor Lá Mas que cara de pau E o meu pastor Em abração dele Nunca mais deixou a igreja Isso dá uma alegria Tão grande Que você vê Que você foi útil Nas mãos do Senhor Deus Para tirar uma pessoa De onde seria a perdição Para vir para a casa de Deus Testificando Tanto a judeus Como aos gregos A conversão a Deus E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo Isso que nós temos que fazer Nós não temos que brigar Com religião Falar mal de jeito algum Mas testificar Que a conversão Tem que ser feita a Deus E a fé Em nosso Senhor Jesus Cristo É isso que as pessoas Precisam entender Quando você passa A ser de Deus Realmente Você é liberto No império das trevas E a fé em Jesus Te dá entrada No trono de Deus Te dá poder Para resistir ao mal Você torna-se Uma pessoa Vitoriosa Não tem que ser membro Da sua comunidade Tem que ser membro Da graça Do Senhor Deus E Agora eis que Ligado eu Pelo Espírito Vou para Jerusalém Não sabendo O que lá Me há de acontecer Ele tinha um Pressentimento Aconteceu Lá os judeus Se levantaram O prenderam E entrou ali Num sofrimento Muito grande Que culminou A sua ida a honra A Roma E a consequente Morte depois Então o que que ele fez Como o servo prudente Ele mandou Chamar as pessoas E disse assim Senão que o Espírito Santo De cidade Cidade me revela Dizendo que me esperam Prisões E tribulações Paulo estava Numa sucessão Ele Um dia Foi arrebatado Ao terceiro céu E lá ele ouviu Coisas Que é o homem normal Não é Neste ouvir E quando ele ouviu Aquilo Foi lhe dado O mensageiro De Satanás Para ficar do lado dele Ele tinha o maior sucesso Ganhava a cidade toda Mas vinha logo A perseguição Para que ele não Se exaltasse Então a pessoa Que está buscando Muita revelação de Deus Que é seu tal Pensa direitinho Você pode ter um preço Caro a pagar Deixa Deus dirigir Que ele sabe O que que ele vai fazer De você E certamente Vai fazer boa coisa E aí Eu já vou parar Aqui agora Porque Mas Aí ele falou o seguinte Vou parar nesse versículo Depois vou continuar Vou parar em dois Mas em nada Tenho minha vida Por preciosa Contando que cumpra Com alegria A minha carreira E o ministério Que recebi Do Senhor Jesus Para dar testemunho Do evangelho Da graça de Deus E Agora na verdade Sei que todos vós Por quem passei Pregando o reino de Deus Não vereis mais O meu rosto Estava sendo Uma despedida E uma despedida Que ele terminou Com essa palavra Do versículo anterior Do 24 Que eu vou comentar Daqui a pouquinho Com você Sobre o que está acontecendo No Brasil Mas agora Só para avivar Sua fé E dar uma quebradinha Agora para você Entender melhor Vamos a Curitiba Ver o que que aconteceu Na minha campanha Que fiz lá Um dia desses aí Roda por favor Dani Rizzuti Abriu o reunião Em Curitiba E todos os presentes Puderam louvar a Deus Com muita alegria Jesus Me abençoou Jesus Me amou Deus maravilhoso Senhor Maravilhoso mesmo Os curitibanos Marcaram presença E ansiosos Para ouvirem A palavra ministrada Pelo missionário R.R. Soares Quando você planta A semente Está na segunda carta Os coríntios 9.10 Ele dá o pão Para você comer Ele aumenta A sua sementeira E ainda Multiplica Os frutos Da sua justiça Que são as respostas Às orações Então Bora plantar E orar E sempre Caminhar com a verdade Não é missionário? Sempre Sempre Diga a verdade Nunca Omita a verdade Não só A verdade Que é a palavra De Deus Mas também A verdade Dos fatos Em qualquer situação Você nunca Deixe de falar Aquilo Que é real Que é verdadeiro O missionário Usado por Deus Ora a todos Presentes Por cura E libertação Mas hoje Deus quer Libertar Em nome De Jesus Hoje é um dia Que Deus Quer fazer obra Na sua vida Meu irmão Eu tinha outra Mensagem para dar Mas Deus me tocou Para dar esta Porque Ele quer Fazer essa maravilha Em você Oh meu Deus Faça essa pessoa Ser uma bênção Eu vou usar agora A autoridade Que o Senhor Tem me dado O poder Para jogar Por terra Tudo que é do inimigo Nessa vida Nesse momento O missionário Chama todos Para bem pertinho Só aqui Quem tem problema Braço Perna Vem cá na frente Em nome de Jesus Tem mais lugar Naquele cantinho Esparrama para cá Ainda dá para fazer Mais uma fila Aqui O completo Aquele pessoal Chegando ali Agora Pronto Tudo arrumadinho E prontos Para a luta Missionário Cara assim De pedoso Quando não é isso Que agora É cara de lutador Lutar contra as forças Do mal O Senhor vai nos dar Essa vitória A prova do amor Do Senhor Jesus É revelada Imediatamente Os testemunhos De cura São diversos Vejam só Fala irmã Eu levei um tombo Quando eu vinha de viagem Agora de Alagoas Que eu vim para cá De uma filha E estou visitando Aqui a igreja E ficou tudo doído Aqui Sumiu tudo agora Glória a Deus Há mais de dois anos Que me doía Uma dor muito forte E agora foi embora Quem mais em nome de Jesus Tem que contar para o diabo Perder a batalha Você foi o que? Eu tinha muita dor nos velhos E dor na coluna Não podia baixar Foi embora agora? Foi embora Dô nas pernas Nos pés Não consigo caminhar E agora saiu Como é que você caminhava Antes de chegar aqui? Limita como é que você caminhava Assim? E aí tu caminha livre agora Em nome de Jesus Não tem mais nada Glória a Deus Se Deus é tremendo Do lado de cá missionário Tem mais gente querendo Deixar o inimigo com vergonha Olha lá Eu tinha artrose no joelho E teria que operar E agora? Eu fiquei aguardando Achei que não precisaria Está pegando fogo Eu creio que vai Já pode mexer com esse joelho agora aí? Ah sim Mas por que? O irmão está com o fogareto lá da irmã? Está pegando fogo? É irmã Esse é o fogo do Espírito Santo Glória a Deus Que bonito Agora o que aconteceu lá? A palavra de Deus Então o Paulo Voltando ao versículo 24 Onde nós paramos no 25 O 24 que é a nossa base Mas em nada tenho a minha vida por preciosa O homem estava disposto A passar qualquer problema Para que o evangelho continuasse Contando que cumpra com alegria A minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Jesus Para dar testemunho do evangelho Da graça de Deus Nós não temos que dar testemunho Da nossa igreja Não temos que dar testemunho Do nosso grupo particular A nossa preocupação deve ser Com que as pessoas Ouçam Vejam Como Jesus fazia E de dizer a João Que vocês ouviram E viram Os mudos Ou Eu falo Os surdos ou Paralítico anda Os mortos São restados De prós São libertos Os demônios são expulsos Esse é o testemunho verdadeiro Que nós temos de dar Por exemplo Na sua vida Se você é de Deus Mas se você continua Pedindo ao cunhado Um dinheirinho Para enterrar O aluguel no fim do mês Pedindo ao irmão A irmã O pai A mãe Alguma pessoa Para lhe ajudar Porque está difícil O que Deus está fazendo Na sua vida? Como é que essa pessoa Vai crer Que você é de Deus Se você não prospera? Um missionário Eu não estou entendendo Mas a Bíblia diz A benção do Senhor Enriquece E não acrescenta dor alguma A Bíblia diz A ninguém devais coisa alguma No seu amor Tem que haver uma mudança Se você é de Deus Mas está pensando em separação Está pensando nisso Não está aguentando a pressão Está sofrendo mais Do que os outros Isso não é O que Deus quer para você Nós temos que fazer O que Paulo disse Esse versículo É chave Contando que Que cumpra com alegria A minha carreira A sua carreira Tem que cumprir Com alegria Mas sempre Mas por que deixar A tristeza entrar No seu coração? Se diz a Bíblia sagrada Que o Senhor Deus Nos dá alegria E nos cumula De benefícios A cada dia Está faltando você Prestar atenção Na palavra E buscar O que que o Paulo Disse para Timóteo Qual é o fim Do mandamento Isso está escrito Na primeira Cátimóteo 1.5 Ora O fim do mandamento O resultado Do mandamento O que você vai experimentar Se cumprir o mandamento De Deus É triplo É o amor De um coração Puro O seu coração Não vai ter mágoa Não vai ter maldade Não vai ter nenhuma Influência maligna Quando? Quando você cumprir O mandamento Deus disse para Abraão Abraão Cetou uma bênção Lá em Gálatas 3.14 Diz que a bênção De Abraão Chegou para nós Aí eu quero a bênção De Abraão Mas para você ter A bênção de Abraão Você tem que ter A obrigação de Abraão Abraão tinha que se esforçar Porque Deus não queria Um testemunho vazio O Abraão tinha que ser Uma bênção Quem entrasse Em contato com ele Tinha que ver Que ele era puro Que ele era honesto Que ele era um homem Que andava com Deus E que Deus dava vitória Para ele E ele provou De diversas maneiras Quando quatro reis Venceram o rei de Sodoma De Gomorra De Adilá De mais duas cidades Estátil e Andulado E levaram todo mundo Escravo O Abraão O que que ele fez? Saiu gritando Para todo mundo ajudar Porque o sobrinho dele Estava no meio daquilo Não O Abraão Pegou o seu servo Em casa Só os que nasceram Na casa dele Que eram 318 O que eles haviam comprado Não servia Não importa A mensagem Que você recebeu De quem quer que seja Essa mensagem Não serve Para o seu combate Serve aquele entendimento Que você recebeu Quando recebeu A mensagem Que é o servo Que é o servo Nascido em casa O Abraão Armou seus servos E foi E venceu Quatro reis Vitoriosos Com 318 Despreparados Militarmente falando Que eram os servos dele Era gente Que ordeiava a vaca Que plantava Que colhia Que fazia o trabalho Com ele ali E ele então Os armou Foi E venceu os reis Ele então Deu um testemunho O eficaz Da sua fé É isso que nós Temos que ver Por quê? Porque Abraão Guardou o mandamento De Deus Abraão recebeu A revelação E pôs-se a caminho Não adianta Você ficar esperando Daqui e dali Que Deus vai fazer mágica Meu irmãozinho Mágica não existe Nós temos que ter Realmente esse compromisso Bom, eu vou cumprir O que Deus tem falado Ao meu coração Aquilo que eu entendo Então o fim do mandamento É amor É o amor De um coração puro Sem nenhuma Contaminação religiosa Nem maligna Aquele coração Que faz a vontade de Deus O segundo De uma boa consciência Você não será Uma pessoa vitoriosa Se a sua consciência O acusa de noite Acusa por quê? Ah, porque uma vez Eu fiz Mas não quero contar Acabou, meu irmão Você tem que se limpar disso É de uma boa consciência E a terceira finalidade É de uma fé Não fingida Fé fingida Não produz nada A fé tem que ser real Verdadeira Para você olhar Para o mal Repreender o mal Mandar o mal embora E o mal E o mal lhe obedecer Em nome do Senhor Jesus Essa é a finalidade E aí o Paulo Disse para eles Aqui no 24 Com alegria Minha carreira Ele sabia Que tinha que ter isso Eu tenho que colocar Isso como alvo A ser conseguido Se eu não tenho No meu coração O amor puro O amor de um coração puro Se eu não tenho Uma boa consciência E uma fé não fingida Eu não atinjo o alvo Significa Que o mandamento Não está funcionando em mim Que eu não estou Com a fé verdadeira Eu não estou Cumprindo a minha carreira Com alegria E a ser decepcionado Magoado Chateado E sei lá Não sei porque Deus não me abençoa Eu sou tão certinho Tão bonzinho E vai continuar Sem ser abençoado Mas Deus não quer não E Paulo disse mais aqui Contando Contanto Que cumpra Com alegria A minha carreira E tem mais E o ministério Que recebi Do Senhor Jesus Eu quando eu me converti Eu tinha 6 anos Eu senti Menino ainda Eu fico assim Às vezes parado Mas como é que uma criança Pode sentir Eu senti que um dia Eu seria um pregador Uma pessoa de Deus E eu sempre procurei Me preparar Para poder um dia Servir a Deus Não quer dizer Que ele também Tenha outra pessoa Que foi de Deus Mas que não chamou Para o ministério Claro que ele chamou Para outra função Não chamou para o ministério Mas chamou para outra função Algum pode Eu por exemplo É ser médico Deus me tirou Pois pregador Eu até brinco Com as pessoas Dizendo Eu tenho um primo Um ano mais novo Do que eu Que é filho de pastor E ele foi ser médico Então Deus trocou A bola ali Eu era filho de um pedreiro Mandou ser pastor E ele filho de um pastor Mandou ele ser médico E o rapaz Bem sucedido na vida Quer dizer Missão E é servo de Deus Servo completo Então aqui diz Que é recebido O Senhor Jesus Para dar testemunho Do evangelho Da graça de Deus O evangelho Tira essa palavra Vamos traduzi-la Boa notícia Da graça de Deus Porque quando fala assim Eu sou do evangelho Eu sou de uma religião Não, não, não O evangelho Não é religião Claro Se o O pessoal Do recensamento Bater na sua porta Qual é religião? Sou evangélico Você deve falar Porque Eu não tenho religião Mas um ateu no mundo Eles não entendem Então tem que falar É porque eu falo Às vezes assim Até eu prejudico Eu não tenho religião Mas quando me perguntam Eu sou evangélico Porque eles entendem Dessa maneira Mas o que eu tenho Que fazer aqui O Paulo disse Dar testemunho Da boa notícia Da graça de Deus Qual é a boa notícia Da graça de Deus? É que Deus não está Imputando o pecado De ninguém Deus não está Cobrando a conta Do pecado de ninguém Porque Jesus Já derramou o sangue Deus está informando Que todas as pessoas Que estão em pecado Podem deixar o pecado Por mais sujo que ele seja E receber a purificação Pelo sangue de Jesus E ser um servo Uma serva de Deus É isso que Deus está falando Não está imputando Colocando a condenação Cobrando a conta Então isto é Uma das boas notícias A graça de Deus Qual é a outra boa notícia? Que ninguém precisa Ficar doente Sofrendo Muito tempo Pouco tempo Ou de alguma maneira Porque Jesus já levou As nossas doenças E enfermidades Quando ele tomou Sobre si todas elas E as sofreu Agora olhando para a palavra A fé cresce no seu coração E com essa fé em alta Você se dirige ao mal Você repreende Você manda embora E o mal lhe obedece A mesma coisa Opressão Problema no lar Seja o que for A Bíblia Sagrada Garante que a nossa felicidade É completa Então Paulo queria Dar testemunho Dessa boa notícia Da graça de Deus Que é importante Você fazer com alegria Cumprir a sua carreira A sua missão Ele diz aqui Vamos voltar No meu versículo Cumpra com alegria A minha carreira E cumpra com alegria O ministério Que recebi do Senhor Jesus Os dois E para que que eu recebi Tive a carreira E recebi o ministério Para dar testemunho Da boa notícia Da graça de Deus Essa que nós devemos fazer Agora Se as pessoas Olham para você E tem uma outra impressão Não Esse evangelho Não é bom não Essa pessoa é metida Essa pessoa é falsa Essa pessoa é suja Essa pessoa dessa maneira Eu não quero esse evangelho não Que tristeza Você não deu testemunho Você estragou Aquele coração Porque ele vai se fechar Para a verdade Vai se perder eternamente E quem é o responsável Aquele que no negócio Foi espertinho Aquele que quis Tirar uma vantagem Ilícita E por aí afora vai Não meu irmãozinho Nós temos que nos bater nisso Deus Eu preciso fazer Essa tua vontade Fazendo assim Deus vai lhe abençoar Então Paulo Tinha que falar isso Ele estava formando gente E ele sabia Ele pressentia Que em Jerusalém Iria acontecer algo Ele só sabia De cidade Cidade Estava longe ainda Estava na Ásia Ia chegar até Jerusalém Mas quando chegasse Ia acontecer Mas de antemão Ele não sabia o que Mas pressentia E aconteceu O Paulo nunca mais Voltou a falar com esse povo Nunca mais vira o rosto dele E hoje ele está na glória Eles também estão na glória E um dia nós vamos Encontrá-los lá Voltando ao versículo Mas em nada Tenho a minha vida Por preciosa Deixe qualquer carreira Faça o que Deus lhe mandar Para cumprir a chamada de Deus Contanto que cumpra Com alegria Nunca com tristeza Nunca por obrigação A sua carreira Que Deus lhe deu E além da carreira Como cristão O ministério Que é a missão Que recebi Do Senhor Jesus Para que Paulo? Para dar testemunho Da boa notícia Da graça de Deus Vamos orar agora Pai Eu te agradeço Pelo que o Senhor Acabou de fazer Nos dando esse entendimento Isso é muito lindo Pai E eu agora quero abençoar Essa pessoa Que está orando comigo Eu vou exigir Que esse mal Saia da vida dela E não vai poder continuar E vou fazer isso Para a Tua glória Olha Espírito da enfermidade Da doença Da perturbação Como ministro Da palavra de Deus Eu ordeno Que você saia Dessa pessoa agora Você que está Na sola Do pé esquerdo Parece que aí Tem pedra quente A pessoa não está Nem conseguindo Pisar direito Pois eu lhe ordeno Saia Vá embora Não há lugar Para você ficar mais Eu estou determinando Agora Como qualquer outra dor Qualquer outra Enfermidade Qualquer perturbação No casamento Na empresa No emprego Na vida econômica E financeira Você que está Você que está Fazendo essa pessoa Passar por uma Tribulação Muito grande Pois eu amarro Você agora E eu ordeno Cesse a sua Atividade agora Vai embora Você está amarrado Repreendido E eu digo Saia Em nome De Jesus Cristo Obrigado Senhor E amém E tudo isso Para a glória Do Pai E você diz Comigo Amém Glória a Deus Vamos agora A novela Da vida real Eu tinha um ateliê Eu perdi Eu tinha uma casa própria Eu perdi E eu fui perdendo Gradativamente Todas as coisas Eu estive com minha mãe Desde o começo E assim Eu vi ela perdendo tudo Rosângela vende tudo Por causa das dívidas Mesmo assim Não consegue quitá-las Eu vendi O ateliê que eu tinha Para uma outra pessoa E Mas da mesma forma Eu não consegui pagar O que eu devia Eu vendi a casa Que eu tinha Mas não consegui Cobrir essas dívidas Eu tinha muitas dívidas Eu devia para dois bancos Eu devia dois cartão de crédito E Naquela vida Naquela luta E aquelas dívidas Só Avulmando Na minha vida E eu clamei ao Senhor Eu orei a Deus E falei Deus Envia um servo do Senhor aqui E o pastor Que na época Era o pastor Eleandro Ele vem até a minha casa O que doeu mais o coração Foi fazer uma visita para ela E quando chegamos Nós encontramos ela Fazendo O café dela Numa lata É Um fugareiro de cholo Isso doeu o coração E entramos na casa dela Havia muita falta de espaço Tínhamos que Já não tinha corredor A casa tão pequena Que a casa era A partir daquele momento Eu comecei a entender Que Deus ouve e responde a oração Porque o pastor estava lá Naquele momento E eu conheci a Igreja da Graça Através do programa Do missionário Na televisão Aí meu esposo sentiu no coração De ter uma empresa dele E eu perguntei pro meu esposo Como ele queria essa empresa Ele escreveu num papel Num cartão E eu trouxe até a igreja E a partir dali Assistindo ao missionário Deus falou no meu coração Para eu estar patrocinando O meu esposo Deus falava E eu Meu Deus Como é que eu vou fazer Eu não tinha condições Só que quem dá condições É Ele, né Me patrocinei E patrocinei o meu esposo E a partir dali Deus começou a trabalhar Na nossa vida E ali Deus foi dando condições Até que a gente Deus preparou um lugar Que pra nós Foi de Deus mesmo Que nós não precisamos De fiadores Foi direto com o proprietário E a Guapareia É uma área central Um lugar bem estratégico E o materinho É um serviço bom Que ele evita De tirar a originalidade Do carro A gente desamassa Sem pintura Não tem que É carro novo Realmente é carro novo Tem bastante crevetela A gente já está Aqui já seis anos No dia Então Todo dia tem Um trabalho bem bom Eu continuei patrocinando E Deus foi abençoando De uma forma sobrenatural E assim Por Deus mesmo Eu fui pagando Cada dívida Que eu devia E a coisa foi mudando Mudando Que hoje Pra honra e glória Senhor Jesus Tá tudo certinho Eu tenho minha conta de novo Como diz na palavra de Deus Ele faz muito mais Que aquilo que pedimos Ou pensamos Não só ele deu a empresa Do meu esposo Como restaurou o meu ateliê Que eu tinha em Curitiba Eu tinha perdido Só que com máquinas melhores Daí ela veio pra cá Quando meu padraço Abriu aqui o martelinho Trouxe uma máquina E ela conseguiu comprar Todas as outras novas Tudo novinho E a gente começou A prosperar E foi muito rápido A gente não fez Propaganda de nada É tudo de boca a boca E hoje tá aí também Patrocinadora Até ele amorear Em nome de Jesus Também patrocinadora Dessa obra Porque creio que foi Deus Que me deu Esse Deus existe Ele realmente Ele é verdadeiro E faz diferença A partir do momento Que a gente começou A patrocinar Deus não só abriu as portas Mas ele começou A abrir o nosso entendimento Também Que ele era fiel Tem coisa que dá vontade De chorar É como se fosse a gente Ainda pensou a pessoa Comerciante Perder tudo E fazer café Numa lata Em cima de tijolos Tinha mais nada na vida Mas aí a palavra de Deus Entrou Aquele pastor Foi muito usado por Deus Ela sente a chamada A miséria Não virou as costas Pra Deus O segredo é fazer O que Deus manda Ainda é escrever o marido E ela Porque a chamada Foi dupla Deus abre a porta No martelinho Abre a porta No ateliê E estão prosperando agora Se Deus não chama você Ore pra ele chamar Deus eu quero participar Dessa obra Que está levando o evangelho Aos quatro cantos do mundo E Deus há de lhe ajudar Mas se ele lhe chama Não deixa pra depois não Pega hoje Você sentiu aquele desejo Pega o papel E preenche É a quantia Aquela que Deus fala Eu peço ele pelo menos Com cem reais Mas eu estou na pior fase Você está fazendo café na lata Acho que tem gente Tem pior do que você Fazendo café na lata E Deus deu a vitória E as vezes Aquele dinheiro Que Deus dá Pra você Aplicar no evangelismo Você vai pro restaurante Aí Não tem nada Contra o restaurante Bonito Bacana Não Faz uma viagem Mas não com a semente De Deus Primeiro você planta a semente Porque ele dá o pão Para comer E depois ele multiplica A sua sementeira Pega aqui Preencha Depois destaque Devolva Eu preciso Penúltimo dia do mês Eu vou orar Pelos patrocinadores Eu quero orar por você E o que ficou Na sua mão É por ser o Bradesco E depositar Lá eles vão lhe dar O recibo Você passa na igreja E troca pela revista Graça Show da Fé Que vai acompanhada De um DVD Não CD DVD Que eu faço Só para os patrocinadores Uma vez por mês Eu entro no estúdio Deus me dá uma mensagem Eu ponho testemunhos bons Como esse Que é lindo Esse vai aparecer um dia Se esteem muito E incorreu o mundo Pessoa que foi tão abençoada assim E oro com você E eu não vendo esse DVD Não tem lugar nenhum É só para o patrocinador Você pode emprestar Para as pessoas Não dê não Porque se der A pessoa pega Às vezes não gostou Joga fora Você empresta Se ele assistiu ou não Ele devolve Outros vão assistir Então faça isso Em nome de Jesus E você que está Em qualquer lugar Do Brasil Ligue para o Rio de Janeiro Ou para São Paulo No Rio O telefone é 2141 3510 0 prestadora 21 2141 2141 3510 E em São Paulo É 3352 5870 3352 5870 0 prestadora 11 Ou então se você tem Internet Acesse o site www.ongrace.com Todo dia eu ponho Uma mensagem De graça Ali para você E olha Pode ter certeza Que Deus vai Responder A promessa Dele a você Missionário Eu queria Depostar Mas eu perdi O meu boleto Anota a nossa conta E nunca perca Eu estou até errado Eu já senti De fazer uma cartela Assim para dar Para todo mundo Quando chegar o boleto Ele já tem a conta Ele vai lá e deposita Como também a pessoa Pode optar Já pelo desconto Na conta dela Todo mês o banco tira É só telefonar Aqui os irmãos Também tem o papel Aí eu tenho conta No Bradesco No Brasil No Brasil Ou no Itaú Eles dão o papel Você prende Todo mês é tirado Se você não quiser Não tira mais Aí não tira Fica assim Só que você nunca vai esquecer O que é bom Porque as almas Não podem ser abandonadas E nós estamos lutando Para fazer essa obra Chegar até lá Então você no Banco do Brasil Chega lá e diz assim Eu quero fazer um depósito Para a agência 0101-5 Na conta 62-120-X Banco do Brasil Agência 0101-5 Conta 62-120-X E no Bradesco É na agência 3378-2 Põe o nome do banco Você depois não fazia confusão E no banco Com a agência do outro Aí não dá certo Bradesco A agência É 3378-2 E a conta É 29-315-6 Dúzia E eles vão lhe dar o recibo Você passa na igreja E troca pela revista Que vai conceder Em nome do Senhor Jesus Enquanto vão preenchendo Vamos à primeira pergunta Por favor Missionário O cristão precisa ser simpático Todo o tempo Simpático e gentil Mas não é só o cristão não Todo mundo faria um benefício Se fosse assim Em vez de ficar com aquela cara Emburrada Empurrar você Machucar você Você se mente Com licença Deixa eu passar Muito obrigado Faz tão bem Uma coisa dessa Posso me pedir um favor Uma gentileza Até uma pessoa Diz Missionário Por que o senhor está gravando Vamos à novela da vida real Por favor Não precisa falar por favor Mas faz parte Eu gosto de falar Eu sei que a pessoa Está ali trabalhando O trabalho dela Mas não custa ser gentil Você sabe que eu tinha 16 anos Trabalhei numa casa de madeira E foi uma grande lição Como office boy Para mim foi uma grande lição Quando eu fui do Espírito Santo Para o Rio Tinha dois sócios Um era um homem Amargurado da vida Ô garoto Vem cá Vai lá no banco Pega isso aqui Sim senhor Eu ia lá O outro chegava Meu filho Faça-me o favor Pois não Chamava o Silberto Pois não Silberto Você pode me fazer um favor Posso sim senhor Vai no banco de contos de cheque Eu ia Chegava e entregava para ele Contava Muito obrigado Ficava feliz Que custa a pessoa ser gentil Ser educado com todo mundo Quer dizer Com a empregada Vem a empregada doméstica Parece que é um animal Animal você tem que ser gentil também Quanto mais com o ser humano E ela que está evitando Que a senhora suje a unha ali Com a graxa Com tudo Então vamos ser gentil Com todo mundo Que é bom Segunda pergunta Missionário Por que que Deus demora Muitas vezes para responder As orações Quem disse que ele demora A gente que é tardio Em prestar atenção Em tudo que ele fala Meu irmão A coisa é automática Se você tem o entendimento Da palavra Vê o mal Você ora Pode contar Consegui a minha benção Mas se não tem O que que eu vou fazer Eu tenho que fazer isso aqui Não sei lá mais o que Deus não responde Mas como é que Deus vai responder Se sem fé É impossível agradá-lo É necessário Que aquele que se aproxima De Deus Diz Hebreus capítulo 11 Versículo 6 Creia que ele existe E que é o recompensador De todos que o procuram Tem casos Jesus disse Se você crer Você vê a glória de Deus Mas tem gente Só quer crer Na hora da dor É bom crer Mas na hora As boas também Sabe qual a melhor hora De você buscar Deus Quando você está Na melhor hora Com Deus Você está bem na vida Não está acontecendo nada Oh meu Deus Eu vou te buscar mais agora Que eu quero conservar Essa minha É... Fase da vida agora E quero ser abençoado Vou falar em ser abençoado Deixa eu falar aqui Com a Dona Eliana Lá do Shopping do Povo Dona Eliana Nós temos três livros Que nós não deixamos De anunciar Quais são? Pois é missionário São os três livros Que nunca podem faltar Aqui no Shopping do Povo E nem na vida Dos cristãos Curar enfermos Expulsar demônios O nome de Jesus E o como tomar posse Da bênção Eu já li esse Como tomar posse Da bênção Estou lendo pela quarta vez E aqui tem os cinco passos Da vitória Que todo cristão Tem que conhecer É uma parte muito linda Você sabe que eu fiquei assim Meio preocupado agora Que a senhora virou o olho assim Para ver o pescoço E não colocasse só de frente Eu só fui olhar assim Será que ela está com problema De pescoço Mas se tiver É só ler Esse livro aqui Me ajudou em 1968 Nem capo que eu li tinha E aqui que Deus me chamou Para pregar o evangelho Nesse livro Aí depois Em 82 Eu estava Fiquei com resfriado Até 84 Em dezembro de 84 Dia 2 de dezembro Eu terminei De ler esse livro O nome de Jesus Meu irmão A fé estava lá em cima Foi uma oração só E aquela rinite Sei lá o que é Que aquilo Foi embora E aí eu escrevi Como tomar posse Da bênção Que é o creme Daquilo que eu tinha aprendido Esse livro Já está quase Cinco milhões De exemplares Pelo mundo Correndo aí Um dia eu entrei No computador Falei Vou melhorar esse livro Comecei a escrever Uma série de baboseiros Falei Não, não Que é bom Não se mexe Deixa isso aqui Eu escrevo outros Esse aqui vai ficar É tal e qual Foi escrito Em março De 85 Esse já está aí Com quase 30 anos Já está ficando Um senhor já aí Um pouquinho já maduro Mas glória a Deus Desde criancinho Tenho abençoado as pessoas Em nome de Cristo Esses três livros Todo mundo devia ler O preço deles É o mesmo De 12 anos atrás Ele chama A coleção do vencedor 75 reais Pague em três vezes Não é isso Dona Eliana? Isso mesmo Inclusive o missionário Aqui no shopping do povo Pode parcelar em três vezes Nos cartões E nós também temos Todos os outros produtos Que nós temos anunciado Tá bom Deus abençoe Filmes, CDs, DVDs E tudo isso Tá bom Terminou o culto O shopping dela aqui É a segunda loja À esquerda E Madureira À segunda direita E de qualquer lugar Do Brasil Você pode pedir Pelo telefone Zero prestadora 21 21 415100 21 415100 Ou então No site www.spovo.com.br E vamos agora Abrir o coração Missionário Tenho 56 anos E sofro de uma doença Que se chama fibromialgia Que segundo os médicos Tenho uma melhora Mas não cura completa Fumo há 14 anos E estou em depressão Tudo isso devido Às atitudes ruins De meu esposo Sou amigada Há 26 anos E nunca fui feliz Acho que ele só Casou comigo Para se aproveitar Dos bens que possuo Pois tenho Três casas E um comércio Que ele me fez Passar para o nome dele Sou muito maltratada E vivo sendo enganada Além de sustentar a casa Vendendo roupas Há 22 anos Já que do comércio Não vejo dinheiro algum Às vezes Penso que ele sustenta Outra mulher Meu desejo é me separar Mas não quero dividir Nada com ele Missionário Estou cansada De sofrer O que faço? Nossa enrolada aí Você mora com um homem E é casado com ele Não entendo mais nada É amigada É casada Agora quer separar Mas não quer que o homem Leva nada E ele tem direito É união estável Quem mandou você Ficar no tico-tico Com o fubá Negócio bravo Você precisa tomar uma decisão Mas como? Com Deus Vamos parar aqui Vamos falar com Deus Na palavra de Deus Primeiro aos Coríntios Capítulo 7 É o capítulo das pessoas Que querem solucionar Problemas conjugais Eu não vou ler ele não Porque ele é muito comprido Mas cada versículo Cada linha Tem que ser lida E você tem que observar O que Deus está falando Porque isso aí Está muito sério Na sua vida E meu irmãzinho Acho que você está aprendendo Também encontrar-se com Deus Quando a obra é feita Aqui É feita do outro lado Quando não é feito Como é que Deus vai atender E é coisa brava Que você está passando Antes que aconteça pior Você está fumando Há 14 anos E com essa doença Fibromialgia Por que você não para Esse cigarro Essa chupeta do capeta Que tem tantas substâncias Que fazem mal à saúde Toma decisão Sabe que Jesus liberta E liberta Se você quiser E certamente Ele fará isso por você Vamos agora O momento Nossa TV Por favor Eu antes Eu assistia Aqueles canais Que tinham novelas E eu comecei Realmente a sentir A necessidade De ter realmente Nossa TV E eu vi Que realmente Não é um gasto É um investimento Cresceu muito A minha vida espiritual Entendeu Graças a Deus Na minha casa Minha filha obreira E ela tem se fortalecido Mais ainda Minha família Graças a Deus Nós temos assim Um familiar Que está passando Por uma luta E nós resolvemos Então presenteá-la Com a nossa TV Ela procurava canais Para poder De madrugada Que ela estava muito triste Para poder orar E tudo não encontrava E agora Ela falou Que a hora Que ela quer Ela assiste A nossa TV Inclusive o show Da fêmea Que é 24 horas Né E ela Assiste Ela está muito Feliz Com a nossa TV A senhora do Rio de Janeiro Entendeu Que todo mundo Tem que entender Meu irmãozinho Não dá Para ficar Se alimentando De coisa do mundo E depois Querer ser espiritual Essas coisas São feitas Numa filosofia Que não tem nada Com a filosofia Do Espírito Santo E a coisa É maligna mesmo É aquilo que corrompe Os pensamentos Os desejos Vai causando problema E tem que ser sincero E muitos cristãos Estão vendo isso Novela suja Filme moral Violento A gente sai do mundo De Deus E passa a ficar No mundo Onde o inimigo Atua A nossa TV Veio como a benção De Deus A gente orou Muitos anos E foi uma luta Fazemos ou não fazemos Bom, se alguém nunca fez Veio na nossa mão Se veio Deus vai dar as condições Um pessoal até Do órgão Regulador Da Anatel Me disse uma vez Olha, a gente Orava que o Senhor Não vingaria Que o Senhor Ia chegar e devolver Mas nós vingamos Porque nós temos Deus Deus está fazendo Um trabalho lindo E a gente É uma família E a pessoa De vez em quando Há um problemezinho Até, às vezes Um técnico nosso E tem pessoa Que não tem paciência Tivemos até Casa até De ação judicial Porque não estava Pegando o sinal Mas mandamos lá Resolviu A pessoa até tirou E glória a Deus Por isso E isso aqui É da família de Deus Se você não tem Pega agora Pega Preencha aqui Uma missionária Tem que pagar A mensalidade Claro que tem que pagar As produtoras São 36 canais Dos melhores do mundo 28 são normais Só não tem novela suja Filme moral E 8 são evangélicos E estão produzindo o nono Já estamos trabalhando Para Vai demorar um pouquinho É o canal das novelas Da vida real Não novela suja E essas novelas Vão ser a bênção Para você Como o testemunho Dessa senhora agora Não é que ela estava falando Eu viajei Falei Puxa vida Essa aqui dá uma novela E tanto A pessoa mostrando Como é que era o ateliê Depois a decadência Coitadinha Fazendo café Numa lata E como é que ela vivia Porque devia estar Muito revoltada Por dentro Muito chateada Com família Depois então Sente a chamada De Deus Começa Começa a prosperidade Deus abençoa o marido Deus abençoa ela E a vida está crescendo Pega aqui agora E a mensalidade É menor do mercado Menos de dois reais Por dia Menos de um refrigerante Meu irmãozinho Isso aqui Isso é ministério Deus vai lhe ajudar Preencha os seus dados Seu telefone Melhor hora de ligar Vou mandar ligar Esses dias para você De qualquer lugar Se liga Para São Paulo Ou para o Rio Em São Paulo O telefone é 2126-5888 0 Prestadora 11 2126-5888 E no Rio é 3265-5000 3265-5000 0 Prestadora 21 Ou no site www.nossatv.tv.br www.nossatv.tv.br Vamos agora Horário Eu queria ficar Que você ficar de pé Eu vou unir a minha fé Com a sua Chegou o momento agora De Deus lhe abençoar E vai abençoar Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Pai É no nome de Jesus Que eu venho Em favor Dessa pessoa Que está orando comigo Que precisa Da tua graça E eu tenho Certeza Certeza Pai De que o Senhor Vai abençoar Meu Deus Há pessoas Agora Que ouviram A palavra E entenderam Qual é o fim Do mandamento E essa pessoa Disse Eu vou conseguir O cumprimento Disso Então A Deus Aviva para ela O mandamento A carreira Que o Senhor Deu A missão Que o Senhor Deu Dela ser Uma testemunha Da boa notícia Da graça Do Senhor E Deus Essa pessoa Vai ser feliz Vai ser abençoada Eu vou agora Abençoá-la Eu uno a minha fé Com a sua E eu mando Todo o mal Que está na sua vida Saia Em o nome De Jesus Cristo